A galinha do YouTube, eu tenho um tapão de cama aqui, né? A minha mãe roubou essa aqui na carinha da colchão, né? Aí eu deixo do meu vídeo aqui do meu pai e eu deixo aqui do meu canal. Eu venho pro canal da minha mãe porque tem muitos Instagram, né? Aí peguei aqui no meu YouTube. Aí deixe o seu like aqui, tá bom? É, agora mostra a sua escova linda que a gente comprou. Cadê a sua escova? O outro lado. Olha que linda, gente. Ela que escolheu pra escavar os dentinhos. Agora é minha, né? Viemos com as crianças, a vovó e o vovó Neil e o papai Lion aqui no supermercado. E Liz escolheu uma escova e agora Miguel também quer uma escova. E agora a gente vai levar a mão pra ele, é claro. Você gostou da escova, Miguel? Vai escavar o quê? Com essa escova. O que você vai fazer? Vai escavar os dentes? Vai escavar os dentinhos. Olha o da Liz Grock, é rosa. É rosa. É rosa. Aí do Miguel é verde. É verde. É verde. Agora vamos pra casa. Eu não consegui registrar tudo aqui, né? Porque foi muito corrida as nossas compras. Foi a vovó Jenna quem fez as compras, mas o vovô Neil. E eu mostro pra vocês em casa. Agora me pega ele pra cá. Já chegamos em casa e o que a gente vai fazer, filha? Mostrar a compra pra vocês. Pela primeira vez aqui no canal, o que nós compramos com menos de 200 reais? Aqui tem 198 de compras. Foi minha sogra e meu sogro que foi com a gente no supermercado pra comprar algumas coisas que estavam faltando aqui. Tirando essa fralda daqui, gente, que não tá incluindo, tá? Nesse valor, porque a gente comprou em outro lugar. E essa sabão da Assepsia. Por que eu comprei essa fralda, gente? Porque eu optei em usar fraldas ecológicas. Só que como a gente tem dois bebês, a demanda de madrugada é muito grande em ficar trocando fraldas ecológicas. Então durante o dia até que é tranquilo fazer uso das fraldas. E aí compramos só pro noturno mesmo, só pra noite. Eu não tenho experiência, gente, com essa plataforma ainda. Então me perdoe se eu ficar aqui um pouco equivocada em alguma coisa. Então me desculpem, sou nova. Meu sonho é crescer aqui na internet. E eu tenho que colocar em prática, né? Eu não tenho prática ainda, mas a prática vai chegar com construção. De eu ficar toda vez praticando e gravando vídeo aqui. Então vamos lá. Um dia eu quero ser igual a Sarah Kelly. Pra vocês que não acompanham, é uma mãezinha de quatro bebês. Que ia ser de cinco. Na verdade que é de cinco, né? Porque agora ela é mãe de anjo. Mas, gente, um dia eu vou ser... Eu quero ter um canal inspirado no dela, assim, sabe? Bem familiar. E mostrando o meu crescimento aqui na plataforma do YouTube pra vocês. E mostrando também os meus filhos, que eu amo maternar, como ela também ama maternar. 10, 20, 30 ovos. Conseguimos comprar uma cartela de 30 ovos. Conseguimos comprar dois feijões. Tá vendo aqui, ó? Dois quilos de feijões. Conseguimos comprar um saquinho de arrozes. É assim que pronuncia? Tá dizendo arroz. Mas arroz é uma unidade só. E aqui tem várias unidades dentro desse saco. Então eu acredito que arrozes. Conseguimos comprar, gente, milho. Tá bem bonito. Tá uma delícia. Já não vejo a hora de preparar amanhã. Porque eu sou uma mineira e eu adoro milho cozido. Compramos também alho. Que é três alhos. Cabeça de alhos. Compramos cebolas. Ó, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis cebolas. Cabeça de cebolas. Compramos banana. Né? Pra café da manhã, café da tarde. Essa é banana nanica. Então, conseguimos comprar batata também. Ó, essa aqui é uma batata. Quatro batatas grandes. Conseguimos comprar beterrabas. Hum! Nosso bebê tá com anemia, gente. Com falta de ferro. E algumas outras coisas. E a gente tá comprando umas coisinhas mais consistentes, né? Pra combater essa anemia dele. Compramos cenoura. Que é muito bom pra anemia. Aqui veio um... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco cenouras. Da grande. Um saque de maçã. Daqueles tradicionais, né? Que você vai no mercado. E já vem a unidade selecionada por eles. Compramos batata doce pro café da manhã também. Pra quem não sabe, a gente gosta de comer batata doce cozida. A gente corta, né? Em três pedaços aqui. Às vezes em quatro. E a gente toma de café da manhã. Cada um pega dois pedaços. Compramos dois saquinhos de flocos de aveia. Porque, pra vocês que não sabem... Nós aqui em casa não estamos mais fazendo uso de leite, né? Derivado do animal. E aí a gente faz o leite de aveia pra lixo. Com, às vezes, maçã e com banana. E esses são os açúcares que a gente usa pra adoçar o leite dela. E também um recinto recente que eu aprendi agora, que eu desvendei aí. Que é que você busca também o chá de canela, canela docinha. Esse leite de aveia fica topo demais. Eu tô parecendo um louco, né? Não, será que tá todo embaçado? Deixa eu limpar ele. Aí nós não estamos fazendo uso mais de leite, de queijo. Já não comíamos carne, né? Não, queijo se tiver. Mas nós nem temos queijo aqui. Então a gente não tá fazendo uso do queijo. Aqui nós estamos sendo ovo vegetariano. Por quê? Não tem leite. Então não é ovo lácteos. Não tem danone, não tem leite por aqui. Os nossos cafés, quando queremos tomar leite, a gente usa a aveia batida no liquidificador com água. A gente coa duas vezes e tempera do jeito que queremos. Por exemplo, com maçã, bate com maçã e coa. Ou bate com banana. E já adoça já o leite da aveia. E vou mostrar agora do outro lado aqui. Pera aí. Compramos esse saquinho de açúcar aqui, que é Itajá. Ecológica de coração. Quero só ver mesmo se é ecológica aqui. Compramos essas duas escovas. Cada um custou R$3,99. Uma pra Miguel Grock. E outra pra Liz Grock. Compramos essa azeitona. Olha, deu pra trazer também uma azeitona. Vou colocar na salada. Esses cheiros verdes, que eu adoro. Acho que isso aqui é uma salsa. Ou é um coentro? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham que isso aqui é? Eu sei que eu gosto mais desse do que do outro. Que eu sempre me confundo os nomes. Também deu pra comprar essa cebolinha. Que a gente comprou aqui proposital. Que queremos plantar em casa. Então a gente vai cortar ela nesse tamanho aqui. E do meu dedo pra baixo a gente planta. E depois ela vai sempre ficar dando aqui pra gente. E compramos esse sabão. Agora que iniciei com as lavagens das fraldas ecológicas. Esse sabão aqui, ele é próprio pro bebê. Foi o que eu citei no vídeo anterior aí. Ó, cuidado do meio ambiente. Isso aqui cuida do meio ambiente, né? E cuida do bebê. Porque ele é delicado. E ele é hipoalergênicos. Então vai cuidar da pele do meu bebê, né? Dos meus bebês também. Vou passar pra vocês ali como eu faço. Ó, agora chegou a noite. E eu coloquei todas as fraldas ecológicas. Aqui só são fraldas com xixi. Na água com sabão líquido de bebê. E aí amanhã eu faço a lavagem. Eu tiro essa água. Coloco outra água com outro sabão. E um pouquinho de kibor e faço a lavagem. Aí aquelas fraldas lá, amanhã vai ser já lavadas com o sabão certo e correto de ser lavadas. Por exemplo, essa daqui que é própria de bebê. E essa daqui, gente, ele tem menos impacto ambiental. Porque eu li aqui, ó. A fórmula dela. Ó, somos transformação positiva para o meio ambiente. Ativos biodegradáveis e refil ecológico. O refil dele é ecológico. Mamãe, mas eu comprei outro. Comprei outro, meu amor. Eu comprei outro, é? É. Agora a vovó Lili tá aqui com o Miguel Grock. E a Liz Grock tá aqui. Liz, do que você mais gostou da nossa compra? O que você mais gostou do que a gente comprou hoje com a vovó Jena, mas o vovô Neu? Língua. A língua? Cadê a língua? Mostra pra gente. Aqui é língua. Isso não é língua, não. Isso daqui é beterraba. Não, isso aqui é... Como é que chama? Batata doce. Qual que você achou mais legal de ter comprado? O que você escolheu lá no mercado hoje? Mostra pra gente. Ela escolheu uma coisa. Eu acho que foi esse. Esse, esse e esse. Foi esse daí. É o sabão de neném, sabia? É de lavar as roupinhas de vocês. Eu gostei. Essa aqui, essa aqui. Aí esse daí é a fraldinha pra vocês dormirem. A mamãe comprou no tamanho G por causa que dá pros dois. Esse daí é de passar no rosto. A mamãe tá cheia de feridinho no rosto. E essa é a nossa primeira compra aqui no canal. O que conseguimos comprar com menos de duzentos reais. Deixa aí nos comentários se você também consegue fazer uma compra grande assim. Usando menos de duzentos reais no mercado próximo da sua casa. Bebê. E aí, Sals Bonitinha. Vocês estão brincando aí dentro? É. Essa é a bica do meu irmão. De mim. Ah, a minha bica tá caindo aí. Cuidado pra não se machucarem. Gente, um dia nós vamos viralizar na internet. E vocês vão lembrar desse início da gente aqui, ó. Depois eu conto pra vocês como é que foi a nossa conquista com esse ônibus. Foi incrível, viu? Lise era pequenininha. E vou deixar pra contar no próximo vídeo. Que eu não sou besta. Eu quero engajamento. Eu quero engajamento. Hahaha. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti